Hoje estamos aqui na conta do nosso amigo Shymon, ou Shimon, YouTube, um carinha do Discord que me chamou e me pediu aqui pra tá chocando o Titã de Gelo, o mais novo Titã dele, não sei se é o primeiro, mas é um Titã, então a gente vai chocar ele aqui, upar pro nível máximo e testar em batalha nas arenas pra ver se esse bicho vai ficar insano, beleza? Então do início aqui já queria mandar um salvezão pro Shymon, ou Shimon, não sei pronunciar o nome dele no Discord, muito obrigado mesmo, meu parceiro, e esse vídeo tá insano, então fica aí e só bora! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e hoje estamos pra mais um vídeo pro canal Monster Legends Brasil, hoje pessoal vou estar aqui meu parceiro chocando o Dragão Titã de Gelo, é a primeira vez que eu vou estar usando um Titã em batalha, então fica nesse vídeo que ele tá insano, Mas antes dele começar meu parceiro, já vai deixando aquele likezão que sempre dá aquela força, aquele apoio pra eu continuar gravando o Dragon City aqui no canal, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, aqui tem vídeo de Dragon City todo dia, ok? Todo dia pela tarde e pela noite vídeo de Monster Legends, e ativa o sininho se não tiver ativado pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado, não esquece de compartilhar aí ó, posta o link do grupo nos status ou do Whatsapp, manda pra galera aí que joga Dragon City, que joga Monster Legends, Manda pra geral, pro máximo de pessoas vim pra cá, e a gente bater logo os 30 mil inscritos, estamos muito perto, falta menos de 400, então só bora pessoal, sem delongas vamos chocar o Dragão Titã do Gelo, que parece meu parceiro, que é insano, eu não quero pôr ele ali mano, eu não quero pôr ele ali porque eu quero vê-lo grande, eu não quero vê-lo bebê, se eu pôr ele ali ele vai ficar bebê, não vai? Vai, vai ficar bebê, só que ele não tem outra habitat pra pôr, ou é ali ou o Dragonário, ah não tem uma aqui ó, Ah GG, vou pôr aqui meu parceiro, vou pôr aqui, Dragão Titã do Gelo, primeiro Titã, pelo que eu entendi os Titãs, a diferença deles, é que eles começam a batalha com o escudo, então o primeiro ataque que ele recebe, ele não perde vida, ele perde somente o escudo, foi o que eu entendi, foi o que eu entendi. Então vamos aqui alimentar o Titã dele pro nível máximo, eu não sei qual nível máximo que ele consegue pôr os dragões, mas a gente vai alimentar pro nível máximo e já vamos colocar ele em batalha, pra gente ver esse bicho insano, pra eu ver um Titã em ação, eu usando um Titã, mano, tô muito ansioso pra ver como é que é esse negócio aqui meu parceiro. Ele é do elemento Gelo, Terra, Escuridão, Sombrio, né, e Natureza, ok, ok, renda, o monstro, beleza mano, deixa eu dar uma olhada aqui nesse negócio, aqui a vida, força, o ataque, olha os ataques dele mano, tudo 1.50 de poder, tá top hein cara, aqui as skinzinhas dele, as skinzinhas não né, os modos dele, E a gente já chegou aqui no nível 30, será que é o nível 30 o máximo? Não meu parceiro, dá pra pôr mais, acho que dá pra pôr nível 40 hein, acho que 40 que é o nível máximo, acho que vai dar pra, ah não, nível 35, pra ele upar o abrigo, ele precisa de mais 10 dragões, é, mais 6 dragões no nível 35. Beleza, meu parceiro nível 35, tá insano, ficou aqui com 25.549 de vida, um dano de 5.209, só que ele tá sem classe né, então a gente vai deixar ele cada vez mais forte, vamos colocar o nome dele aqui ó, de Shimon, Esse é o nome do carinha do Discord que emprestou a conta, tá bom, pra quem não sabe, eu não sei pronunciar se é Shimon ou se é Shimon, sei lá como é que é, enfim galera, bora testar esse bicho em batalha, E outra coisa aqui galera, ó, o Shimon, Shimon, ainda pediu pra chocar mais 4 lendários mano, isso vai ajudar no baú de aliança dele aqui ó, eles estão com o baú no nível... nível 5 mano, cadê o Shimon? Ó, 1635 de pontos, e a gente vai chocar esses lendários aqui, o dragão Neturno, vamos chocar aqui, ele vai ganhar mais pontos, ok, dragão Neturno, beleza, que mais aqui que ele tem? Dragão Fada Galactia, mano, muito lendário velho, tá maluco, muito lendário, na moral, na moralzinha mano, muito lendário, ele vai subir muito ponto ali no baú da aliança, Que mais que ele tem? Dragão Cintilante cara, dragão Cintilante, esse aí eu peguei hein, esse aí eu peguei no evento passado, esse aí eu tenho, quer dizer, eu acho que eu tenho, E o último aqui é o dragão Lele, lendário meu parceiro, ok, vamos colocar aqui o dragão Lele, e vamos ver quantos pontos que ele ficou, vamos dar uma olhada aqui em quantos pontos que ele ficou no baú da aliança, Caramba, 7.986 pontos, subiu aqui mais um pouquinho, pra ele chegar no baú da aliança nível 6, falta aí, é, falta uma pontuação aí, um pouco mais de 85 mil pontos, É, pouco mais, pouco menos de 90 mil pontos, mas eu acho que eles conseguem, eu acho que eles conseguem, vamos ver aí meu parceiro, só sei que pontuou demais, Agora o Shimon, tá já com quase 8 mil pontos, insano demais, então vamos lá pessoal, vamos testar aquele Titã em batalha, eu não sei aqui, no lugar de quem eu coloco, Só que o Titã, ele tem que ser o primeiro a atacar, pra ele começar atacando, né, pelo que eu entendo, ele tá na arena, na arena lenda, então os lendários aqui tem mais vida, aumenta, tem um dobro de vida, ok, Então vamos mudar aqui esse C- pelo Titã, é, colocar o Titã aqui, acho que se eu colocar o Titã aqui fica melhor, então vamos colocar aqui, peraí, Dragão Resort, coloca o Titã aqui, e coloca o Dragão Declínio aqui, acho que é assim, né, pro Titã começar atacando, eu não tenho certeza como é que eu faço o Titã começar atacando não, Só sei que eu não vou enfrentar esses carinha nem a pau, muito menos esses, mano, não é possível, velho, não vai vir ninguém fraco, vou ter que gastar joias, quantas joias ele tem, meu Deus, mano, não vai vir ninguém fraco, Eu tô lascado, viu, eu tô lascado aqui, mano, olha isso, cara, olha os caras que eu pego, mano, ah, não dá não, mano, não dá não, Shimon, o que que eu vou fazer aqui, Shimon? Não dá não dá não dá, vou perder feio aqui, mano, dá pra alimentar esses dragões aqui pro nível 35, mano, só que eu não sei se pode alimentar, provavelmente deve poder, mano, não sei, eu realmente não sei se pode alimentar, Mas Shimon, foi mal aí se não puder, mano, mas tipo assim, eles tão no A+, então provavelmente são dragões que o Shimon usa, né, certo? Provavelmente, então vou colocar todos aqui no nível 35, pra ver se eles conseguem fazer alguma coisa, Já tão no nível 35, só que contra esses caras nível 40 eu não vou conseguir fazer nada, mano, eu vou ter que lutar porque eu não quero gastar as joias do Shimon, Mas eu acho que eu vou perder, e se eu perder eu perco meus monstros, então não adianta nada, olha lá, ele começou com o escudo bloqueado, ó, posso usar a terra aqui, ó, vai bloquear, Nossa, o tanto de vida que esse bicho tem, não dá, tropinha, não dá, mano, não dá, não dá, não dá, não dá, impossível, é impossível, olha, olha, não dá, ele vai usar só uma, mano, não dá, Ah, realmente não dá, Shimon foi mal, mano, mas você tá numa arena muito forte pros meus, pros meus poderes, ó, já matamos o primeiro, consegui matar pelo menos um, Mas o resto a gente agora só toma na tampeta, vamos usar isso aqui, nossa, 28 mil, só que ele volta outro, Redemoinho é mais forte? Não, 1500, beleza, ele não vai morrer, morreu, mano, ah não, mentira que ele não morreu, ele ficou com 58 de vida e não morreu, Mas agora, outro titã, velho, aí é sacanagem, perdemos agora, hein, agora não dá pra fazer não, o bicho tem dois titãs, mano, é muita sacanagem, quase que a gente ganha ainda, galera, Quase, mano, podia aparecer vídeo, se aparecer pra assistir vídeo, eu assisto, não apareceu, velho, mano, foi muito quase, cara, Mano, mano, só sei que tá muito difícil aqui essa arena, então bora testar em outra coisa aqui, bora testar nas missões, Vamos ver as missões aqui, tem como usar aqui, então vamos lá, trocar aqui pelo... Caraca, mano, ele tem heróico, ah, tá explicado, mano, tá explicado, ele tem heróico, hum, hum, então vamos colocar o titã aqui, Colocar os heróicos, eu quero ver os heróicos em ação, eu nunca usei heróico, nunca usei heróico, então bora ver esses heróicos em ação, meu parceiro, Olha, ele começou aqui, já tomou nevasca na cara, bem de boa, já morreu, já tomou, olha o titã, olha o titã, meu parceiro, é muito massa, mano, o titã, na moral, Toma nevasca na cara de novo, só que ele é meio fraquinho de dano, né, só que é porque ele tá sem classe também, né, mano, Óbvio que ele vai ser fraco, né, Luiz, olha lá, 8500, até meus dragões fazem mais que isso, mas ele tá sem classe, Eu acho que quando aumenta a classe ele deve causar mais dano, provavelmente, né, é, é a lógica, eu quero ver os heróicos em ação agora, Porque eu nunca usei um heróico, mano, deixa eu ver os heróicos aqui, caramba, olha que massa esse monstro, velho, esse dragão, 19 mil de dano, no dano normal, por que que tá fraco assim, mano, tá fraco, hein, 43 mil no forte, não tá fraco, não, tá fraco, não, tá fraco, não, tá fraco, não, Olha, o forte dele é muito forte, 41 mil, tá top, mano, heróico é top demais, na moral, heróico é muito apelão, eu enfrentei, Eita, eu não tenho aqui o dragão lendário, ele não tem o dragão do legado, ok, então bora testar nas ligas, nas ligas, vamos dar uma olhada nas ligas aqui dele, Meu Deus, beleza, não, tem que mudar a equipe, eu esqueci de mudar a equipe, galera, esqueci de mudar a equipe, mano, que raiva, Meu Deus, é o mesmo dragão, é o mesmo dragão, velho, meu Deus, calma aí, calma aí, vamos usar, o ataque mais forte dele é esse aqui, Vamos ver quem leva primeiro, 21 mil, ele volta 21 mil, na próxima eu já perco, aqui eu vou usar esse aqui, ele pode dar crítico, luz, natureza dá crítico em luz, Não, 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 então vou continuar usando esse bicho aqui, não vai matar, eu vou perder ele, mas pelo menos eu vou levar na próxima, Nossa, mano, tá muito difícil, na moral, toma na cara, fora do tempo, morreu, quem é o próximo? Oh, tem guerra, velho, tem guerra, e eu não dou crítico, mano, ah, não, o renascido nobre dava crítico, velho, que raiva, velho, que raiva, Beleza, acho que eu vou trocar pra esse dragão aqui, mano, acho que eu vou trocar pra esse dragão, ah, não, ele dá crítico, eu acho, ele dá crítico, eu acho, Beleza, 1350, então vamos ficar usando ataque de luz, nossa, mano, ele tá duas estrelas, o bicho tá brabo demais, hein, o bicho tá brabo demais, acho que dá pra ganhar, Acho que dá pra ganhar, hein, tomou, tomou, perdeu, eita, eita, eita que eu dou crítico, eita que eu dou crítico, tomou só um e já foi embora, meu parceiro, insano demais, vamos mudar a equipe aqui, mano, ele tá todo de heróico, mano, não dá nem vontade de mudar a equipe, Mas eu vou mudar, eu vou mudar por causa do que eu tenho que colocar o titã aqui, né, depois você troca aí, Shimon, depois você troca, Shimon, depois você troca, não esquece de trocar não, meu parceiro, só que eu acho que eu vou perder feio aqui nas ligas, mano, com esse titã, que nem tem classe ainda, beleza, começamos aqui, nem foi o titã que começou, mano, eu tenho que colocar o titã pra começar, né, Luiz, pelo amor de Deus, Toma a natureza na cara, tomou aqui 36 mil, na próxima ele já morre, beleza, já foi, Quem é agora? Esse dragão feio, nossa, 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 que dano, meu parceiro, vamos colocar esse aqui, ó, porque ele fica causando crítico, insano demais, o mito, já foi, já levou, e quem é o último? Meu Deus, guerra, ai, eu não dou crítico não, aí troca aqui pro dragão titã, né, o dragão titã pra proteger um pouquinho, 17 mil no crítico, mano, tá bem fraquinho, dragão titã, se ele usar um golpe aqui, acho que ele já me mata, Nossa, mano, ele usou uma cabeçada e me matou, ah, não, velho, aí é, aí é, é sacanagem demais, ele usou a cabeçada, cabeçada e me matou, velho, ah, velho, vou assistir ao trailer, galera, já volto, vou assistir ao trailer, Pronto, galera, assisti ao trailer aqui, voltei com tudo, agora não tem como esse dragão vencer de mim, não, não é possível, né, não é possível, quase que o bicho vence ainda, mano, mas deu certo, vencemos mais uma, mano, tá muito difícil, tá maluco, Agora eu vou enfrentar esses carinha aqui, mano, bora, bora ver o que que dá, meu parceiro, tá difícil porque eu tirei um heróico pra colocar um titã, né, não sei porquê, meu Deus, mano, por que que meu titã não tá atacando, ele tem que ser o primeiro a atacar, velho, por que que eu não coloquei ele pra atacar, vamos usar esse bicho aqui, ó, porque ele dá crítico no raio, olha, 41 mil, GG, meu parceiro, já levamos um, agora quem é o próximo, de gelo, nossa, velho, tomei só um, é na moral, na moralzinha, velho, é muito difícil esse jogo, velho, quando você tá avançado no jogo é muito complicado ganhar, velho, aí vai dar crítico com primitivo, com, ah, não, velho, não dá, tropinha, não dá, não dá, não dá, não dá, tem que, esse titã aqui tá muito fraco ainda, não dá pra ficar utilizando aqui nessa conta não, velho, dá não, dá não, olha só, velho, 8 mil de dano, ah, não, aí não dá, velho, aí não dá, não, 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 não dá, não dá, não dá, não dá, vou até mudar a equipe aqui de novo dele, porque senão ele vai, ele vai lutar aí com o titã e vai perder tudo, vou trocar aqui a equipe da arena dele também, ah, não, acho que não, é, vou trocar aqui o titã, depois ele vê o que que ele quer fazer, mano, colocar aqui o dragão, qual dragão que tava, acho que era o dragão, era esse, eu não sei qual dragão que tava, enfim, é isso aí, mano, bom, galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueça do likezão, titã aí, mas pelo menos deu pra testar heróico, meu parceiro, que é insano demais, e é isso, pessoal, até o próximo vídeo, deixa o likezão se você não deixou, se inscreve no canal se você não for inscrito, não esqueça de ativar o sininho, pra quando eu postar um vídeo novo, você ser notificado, o sininho é muito importante, então ativa aí pra dar aquela força, e é isso, valeu, compartilha com geral, compartilha, 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 tamo junto é nóis, abraços e fui!